Tá pensando em casar? E se eu te falar que não precisa pagar nada por isso? Bom, né? Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário. 150 casais vão poder participar desta que é a 17ª edição do projeto. Os noivos têm direito a bolo, roupa especial, cabeleireiro, transporte. A cerimônia vai ser no dia 11 de novembro. Para participar, basta procurar a Secretaria de Justiça e Cidadania ou ir a qualquer unidade do Na Hora até o dia 6 de setembro. Desde 2012, o projeto já oficializou a união de 1.124 casais no Distrito Federal. Lembrando, gente, é tudo de graça.